Hahahaha Bom salve galera, esses maquinário, beleza? Uhuhuuu Rapaziada, é o seguinte, hoje é sabadão Hoje é dia de fazer aquele churrasquinho top, beleza? Glória a Deus Hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa Daquele jeito, filézinho do boi, beleza? E vou mostrar pra vocês como é que eu faço os procedimentos Pra poder fazer uma carninha ó, top, beleza? Quero despertinho Mas hoje como é sabadão agora, ainda é nove horas agora vou ter que fazer um corre-grande vou ter que ele comprar um negócio pagar umas dívidas e vou ver com nós beleza fora se inscreve aqui no canal você que não é inscrito da sua força para nós deixe seu like beleza se inscreve no caso dos parceiros aqui na descrição o link e a nós fechou NVA 99 de Paraná então bora roubar que correria o Instagram bora desgraça misericórdia é rapaziada agora chegamos aqui na lojas americanas viemos aqui para comprar uns um negócio aqui né vamos ver se nós pegamos aqui uns chocolates os negócios mas eu vi mesmo poder pegar uma uma garrafa de café arrancada uma garrafa de café já é quer subir aqui gente? E aí E aí Dirigindo meu carro Caralho maluco é brabo É 1 litro? É 1 litro É 1 litro E aí Da mesma em Bachel Que quebrou e isso é que é bom então é a chama que a pagar a garrafa tem vários modelos aqui a garrafa barata velho olha isso e vários modelos top mas eu sou uma mão de bosta todas garrafas que eu compro eu quebro agora compramos uma boa aqui agora peguei uma boa aqui para ver se eu não consigo quebrar né agora vamos lá de um chocolate gordo se vim aqui não pegar chocolate né não é gordo que se preve é verdade e tem pouco tem pouco quanto que é é o preço que eu achei que a de mesmo ela faz você mesmo ela vai levar mais nada não é rapaz ela passei aqui para ver o chocolate aqui mas tá pouco vamos dar uma ideia dos brinquedos aqui né porque a última vez que eu vim aqui falei que ia comprar um brinquedo para o piá mas eu não comprei né vamos ver aqui olha os carrinhos top quem vai mostrar pra vocês top da galáxia velho da hot wheels mas sem mentira velho esse carrinho aqui ó 37 reais é doida rapaziada tô com a minha mão inchada assim ó porque eu abri meu pulso aqui ó abri esse pulso meu aqui e eu enrolei uma faixa nele e fiquei 24 horas com a faixa enrolada e não percebi que minha mão tava inchando meu irmão tu é burro tu é burro acordei hoje sábado de manhã olhei pra minha mão levei um susto a minha mulher olha a mão dele mão de pão mas aí eu agora o pulso de uma melhorada entendeu só que a mão tá inchada eu acho que vai demorar um pouquinho para dizer que é isso aí rapaziada passamos aqui um brinquedo aqui bom mas é tudo cara doido o dinheiro tá curto o sujeito vai se levar mesmo só a garrafa de café e uma caixa de bombona e agora vamos ali no supermercado para fazer o corre da carne para passar porque o vídeo de hoje é sobre o churrasco fechou então vamos com nós uma águia passou pelo meu quintal um grito muito forte querendo namorar acho que tá querendo a minha periquita rapaziada acabamos chegar aqui no açougue no mercado vamos comprar aqui uma uma fraldinha né ali a fraldinha tá fraldinha dezoito reais um quilo copa uns dois quilos né só pra mim fazer com a mulher e copiar o rapaz tá fazendo o corre ali já pegamos aqui uns churrasco não pegar ali um um guaranazinho pra nós uma patrota aqui né e aí dá um salve pro povo aí manda se inscrever no canal vai é isso aí rapaziada vamos fazer esperar aqui levar pra casa chegar em casa na fase do corre lá rapaziada chegamos aqui em casa vamos temperar a carinha da bolsa e fraldinha para quem não sabe uma das carnes mais que toca ser assada o melhor tempero pra poder fazer um churrasco pão é só esse aqui é o sal grosso mas aqui é um sal grosso diferente é um sal grosso temperado toma cuidado não salgar essa carne agora são dez horas começa a assar a carne lá pelas 11 e meia ou seja uma hora e meia só penetrando na carne então uma dica que eu dou pra vocês não precisa colocar muito sal a quantidade boa de sal já tá vendo aqui tem dois quilos de carne aqui dentro aí eu vou pôr a linguiça aqui que vai assar mais um quilo de linguiça para duas pessoas só isso tá só que o negócio que é o seguinte não sei que vocês sabem mas toda vez que nós faz um churrasco assim tá bom então não sobra quando sobra a carne a carne do churrasco que sobra você pica ela no dia seguinte que nem agora vamos fazer para o churrasco do almoço é na hora da janta você corta a carne que sobrou assada e tipo assim que dá uma fritadinha na esquentada rapaz fica melhor do que o churrasco pobre tem esse detalhe tá ligado você que é pobre tá assistindo você sabe verdade rapaziada depois que eu não for acender o fogo fazer o negócio é que eu gosto de vocês falou ó ó tá vendo quando você abana assim ó o fogo tá lá embaixo ele começa a queimar mais em cima eu não gosto de ficar banano não quando o carvão é muito ruim eu pego o ventilador tá ligado deixa o ventilador ventando na parte mais fraca e já era o que nós vamos fazer vamos pegar a carne colocar a grelha aqui primeiro né a grelha já tá lavadinha a grelinha caseira que eu mesmo fiz na empresa onde eu trabalho ficou top agora vamos pegar aqui tampar aqui né aqui ó a panela já com já com a linguiça ali dentro tá vendo vamos pegar agora colocar uns pedaços ali dentro colocar uns pedaços no fogo aqui para poder já ir pingando aquela linguiça tá ligado né vai pingando a linguiça e vai acendendo mais o fogo deixa eu pôr o celular aqui saca só rapaziada como é que já tá aqui tive que baixar aqui arrancar um pouco do tijolinho da nossa churrasqueira que pobre que é pobre se fazer churrasco tem que ser um tijolinho tá ligado né parece que a carne sai com sabor melhor aí ó tá quase pronto já eu tive que baixar para poder ficar mais filé olha só velho pega sua visão aqui o sangue subindo cê é doida quem gosta disso aqui é minha mulher eu não gosto de carne assim não sangrando já tem ali ó já estavam ali arrancando já uns pedaços ali para poder comer de linguiça meia cru e é isso aí daqui a pouco estamos batendo para dentro fechou é rapaziada agora vamos tirar a carne chega aqui chega aqui para ver como é que tá ó a carne tá filézinha olha só que delícia ó ó vamos tirar cortar para poder bater o sonho fechou deixei para tirar aqui só para vocês verem como é que tá filézinha agora olha aqui como é que tá essa maravilha por dentro cima de perto para nós aí meu senhor cima de perto aí ó olha que sanguinho gostoso para quem gosta né para quem não gosta que nem eu isso aqui tá crua ainda mais maneiro pessoal que come carne assada come carninha assim beleza é isso aí rapaziada olha que coisa boa comenta aí embaixo comenta aí embaixo se vocês acham se a carne é melhor assim mal passada ou um pouquinho mais assado eu gosto de comer churrasco velho não importa o que é comida eu tenho que comer com feijão tem gente que acha que é coisa de pobre comer carne assada com feijão mas se eu for comer carne assada alavanca qualquer coisa se não tiver feijão para mim não sustenta eu posso comer isso aqui tudo essa carne mas não demora muito tô com fome já de novo aí sim para mim tem que ser arroz feijão vinagrete não importa que tem tem que ser feijão fechou olha a lingua assim que tá aqui moleque ó fechou fechou dá tchau dá tchau carninha assada assada carne para não falar caneta azul né ó agora rapaziada hora do banquete ó não cortei tudo ainda não cortei só um pouquinho ainda tem um resto ali que tá mal passado eu deixei assando melhor porque eu não como carne mal passada e a outra já vai botar para dentro ao pratinho dá licença dá licença ó olha o tamanho da serra da criança é doida e é isso aí rapaziada muito obrigado pela força de vocês beleza se inscreve aqui no canal mais uma vez você que não é inscrito deixe seu gostei para fortalecer vai no meu instagram tá aqui no na descrição o primeiro link arroba bismarck.fa segue nós lá fechou tem bastante história lá top beleza e para terminar esse vídeo fica agora com a canção top que é sucesso no brasil tudo beleza caneta azul azul caneta caneta azul azul caneta porra de caneta azul fui